Um relacionamento de 10 anos termina, cada um vai para um lado. Elizabeth fica com o filho de 3 anos e com a filha de 8 meses. Já o pai dos meninos, Marlon, vai morar em Recife, Pernambuco. Com o passar do tempo, os vizinhos de Elizabeth começam a perceber que ela deixa as crianças sozinhas quando sai de casa. A situação chegou a tal ponto que o Conselho Tutelar foi chamado e as crianças foram levadas para um abrigo. A Elizabeth, a mãe, foi presa por abandono de incapaz. A tia paterna das crianças, a tia, a Magda, irmã do pai das crianças, era tia dos meninos, foi lá no Conselho Tutelar, conversou e conseguiu levar os sobrinhos para morar com ela. História resolvida? Não. Depois disso, a Elizabeth saiu da prisão, pagou uma fiança de 5 mil reais e está revoltada com a ex-cunhada. e passou a ameaçar a ex-cunhada, dizendo que ela é culpada por ela, mãe, ter perdido os filhos. Agora, a Magda, com medo, entregou as crianças novamente para o Conselho Tutelar. E elas estão em um abrigo. A Maria Carolina Paz teve acesso a vídeos impressionantes que mostram, Os vídeos mostram essa confusão familiar. Elizabeth, a mãe das crianças de um lado, a ex-cunhada e o ex-marido do outro. Roda a reportagem, balança. A avó paterna das crianças não segura a tristeza. Porque eu amo meus netos e eu quero meus netos. Ela está preocupada com a situação de abandono dos netos. Um menino de 3 anos e uma bebê de 8 meses. Dona Nalva é mãe de Marlon, pai das crianças, e também de Magda, que está sendo atormentada pela ex-cunhada. Elizabeth, mãe das crianças, é quem aparece neste vídeo na frente da casa da Magda. Cadê meus filhos, Magda? A tia das crianças diz que o conflito entre as ex-cunhadas começou no dia 8 de julho, quando ela foi chamada para comparecer na delegacia porque os sobrinhos estavam em custódia do conselho tutelar. E a mãe das crianças, presa por abandono de incapaz. Ela veio até o local e quando ela viu a polícia, ela tentou fugir. E aí foi presa em flagrante, porque ela também estava tentando fugir, né? Porque eles estavam lá no momento do ocorrido. E isso já tinha sido de noite, porque as crianças tinham ficado o dia inteiro só. E foi presa em flagrante. Magda assinou um termo de responsabilidade para cuidar dos sobrinhos porque o irmão, pai das crianças, não está em São Paulo. Desde então, ela diz que vem sendo perseguida pela ex-cunhada. Arrombou um portão elétrico para poder entrar na minha casa para me bater, falando que ia me matar, que ia me esfaquear, que ia cortar o meu cabelo, que ia fazer a minha vida um inferno, porque eu estraguei a vida dela, sendo que ela não fala, que ela abandonou. Sabe lá Deus quantas vezes ela já não abandonou aquelas crianças, né? Lá, infelizmente. Elizabeth aqui aparece na fresta que quebrou da porta da ex-cunhada. Ela quer as crianças de volta. Na internet, a mãe das crianças acusa a ex-cunhada de sequestro. Com medo, Magda acionou o conselho tutelar novamente e pediu ajuda. Ela resolveu entregar as crianças para o órgão. Agora, elas estão em um abrigo. Marlon, de 29 anos, pai das crianças, conversa por vídeo com nossa equipe. Ele diz que sempre teve um relacionamento conturbado com Elizabeth. Estão separados há um ano. Porque não estava dando mais ficar perto dela, né? Porque era muita coisa que ela estava fazendo, surtando. Estava tendo muita briga, agressão, ao ponto de puxar faca, garrafas, gritaria. Os vizinhos todos já não estavam nem mais acreditando em mim, né? Porque ela fazia um absurdo. Estava gritando, falando que eu estava a matar ela, surtando. Um monte de coisa que ela estava continuando fazendo ainda. Marlon conta que durante 10 anos foi casado com Elizabeth. Neste período, viveram aqui, em Carapicuíba, na região metropolitana da capital paulista. Toda a família dele é de Pernambuco. Há um mês, ele retornou para Petrolina, para trabalhar por lá. A mãe dele agora está aqui em São Paulo para acelerar o processo de guarda das crianças. Para fazer destruir uma família, que ela está destruindo uma família. Justiça, faça alguma coisa, por favor. Tentamos contato com Elizabeth. Marlon quer colocar um ponto final em toda essa história. Ele quer ficar com os filhos. Olha, esse caso envolve o conselho tutelar.